Música Ao vivo aqui na Rodovia dos Romeiros em frente a empresa Benjamim Estofados Neste incêndio de grandes proporções Acompanhando desde o início desta tarde Aqui afetou algumas empresas da região Vamos ceder espaço para mais um caminhão guincho chegar E auxiliar aqui no combate às chamas Este incêndio de grandes proporções Também próximo à empresa do Benjamim Estofados Nós temos uma empresa de tintas Um restaurante Nostro Piato Refeições Espaço Móvel está aqui com o repórter Gabriel Marqueta Acompanhando todo esse desfecho Você que nos acompanha através das redes sociais da Espaço FM Nós podemos ver que o foco do incêndio Ele está atrás daquele letreiro Muitas pessoas neste local Foi solicitado um caminhão guincho Para que os bombeiros consigam Através das mangueiras Isolar esse foco de incêndio Que está desde o início da tarde Por volta das 14h30 Assolando toda a empresa Dos Benjamim Estofados Aqui no bairro Cinco Etenário Acesso à comunidade de Caravajo Em Farroupilha Muitas pessoas no local Desde o início da tarde Quando ocorreu essa tragédia Estamos aqui com a Espaço Móvel A manifestação é grande Entidades, autoridades participam Alguns vereadores estão no local Tentando auxiliar De formas conjuntas É um trabalho da comunidade Para que esse incêndio Não se alastre E acabe causando ainda mais prejuízo Aqui no bairro Cinco Etenário Na rodovia dos Romeiros A RGE já está no local Desligou a energia elétrica A rede trifásica aqui Desta comunidade O corpo de bombeiros está trabalhando Num local Tentando apagar este incêndio De grandes proporções A Espaço FM está acompanhando Então o trabalho das equipes Juntamente com os órgãos de segurança Aqui do município Acompanhando o trabalho dos bombeiros Na tarde deste domingo Que atingiu a empresa Benjamim Estofados Aqui em Farroupilha Também empresas próximas ao local Nostopiatro Refeições Uma empresa de tintas Foi atingida pelo incêndio A princípio Uma parede danificada E a Espaço FM está aqui Na cobertura Infelizmente Desta tragédia Ninguém está preparado Para passar por isso E mostramos a você Nosso ouvinte E telespectador Através das redes sociais Imagens ao vivo Do trabalho Do corpo de bombeiros Aqui de Farroupilha Acompanhem Acompanhem Acompanhim Acompanhem 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 Acompanhe Acompanhem Episode Acompanhe Queimái Tchau.